sobe na xj olha quem tá cantando mc livin mc don juan mc nsp fit mc cadu donato e cotinho tá ligado mano vamos ver como é que tá a sua obra de arte com todo respeito se eu não não me engano essa é o canal do mc livin se ele vem foda velho tá um maluco olha os caras um o que é os o que é o que é Sim. É isso que resulta Oi, sobe na CJ, que hoje eu morro poca Oi, dá pra maloqueiro, só culpa das notas Mistura perfeita, comédia não perda Mas cê só no pulso, anota a receita Chutei o bad, não quero saber de nada Eu não colo, nunca sei que eu sou sócio da Kiara Se liga, vai ter pedido, camiga na madrugada Calatar o rolê com amigo que é rico, mas nem trabalha De baixo e vermelho, a pilota na putaria Tira o coração da reta, senão vai virar lombada Vai ter piranha na grelha, vira e mexe uma sereia Mico, papo de amor, com bololo na humanata Sobe na CJ, tubarão te soca Dá pra maloqueiro, sai com o pai das notas Sobe na CJ, tubarão te soca Dá pra maloqueiro, sai com o pai das notas E pra gabunga se ver, fulco, fala fino e peida É que na rua é outra ideia e muita treta Pau na zaga, bunda e macha nas limpeta E malandro tanque, esqueça Que nós taca fogo no baseadão, funk no golfe, sapão E a ocasião é o que faz o tacar Queirocênico de burro, vacilão Deixa queimar igual sou o João Que aí nós vai ver se ele é bom Que trepadão, hein, confiável Qualquer um é bravo Mas na hora que o chicote esquenta, amago igual limão Treme as pernas igual para verde, liga o salgado Que os moleque gosta, está embaçado na situação Sobe na TJ, liga os pé na porta Doido, porra, louca do jeitão que elas gostam Sobe na TJ, tuba, popo, esconde a jota Deixa que os moleque tocam festa linda de mala Oi, sobe na TJ, que hoje eu morro poca Tava maluqueiro, sai com o pai das notas Mistura perfeita, comédia não peita Mas cê só no pulso, anota a receita Anota a música é hit MC Livinho pegou um... Ele pegou... Ele pegou, tá ligado? O refrão da música é muito foda Por conta da voz dele ser muito foda E ele consegue controlar a voz dele de um nível, tá ligado? De cantor internacional, viado Na minha opinião Eu achei ele muito foda O jeito dele se posicionando O jeito, tá ligado? O amadurecimento dele O jeito, qual é, viado? Mas eu sinto maior saudade Quando eu quero mandar uma direta pra ele Tá ligado? Eu achava muito foda Os dois, tá ligado? Do Livinho calmão Tá ligado? Eu quero... Esquece, esquece E saudade, tá ligado? É bagulho que não volta mais Eterno Kevin Nunca será esquecido Que esse moleque fez aqui na Terra, mano Poucos fazem, tá ligado, mano? Então, sou muito fã dele Admiro demais a família dele também Porra, tá maluco Já tô me enripeando Se parar pra falar dele aqui Vai cair lá, grama do olho Então, vamos continuar aqui Fundo a respeito, rapaziada E esse Dom Juan tem um flow muito diferenciado O flow do Dom Juan é um flow muito consertado Pode perceber Ele consegue manter nem o flow Mas quando ele aventa o tom de flow Ele consegue se destacar também Ele com a participação do Ian Uma das coisas mais me chamou a atenção Por quê? Por conta do beat E por conta da voz de ser muito brava, tá ligado? A voz dele é meio concentrada de qualquer jeito O cara, qualquer estilo que bota pra cantar Ele vai cantar e vai matar no pelo e é isso Tá ligado, rapaziada? E o Cadu, mano Esse cara canta muito, velho Canta muito, mano Tá ligado? Canta muito Só fã Só bagulho consciente Todos eles aqui Cantam o bagulho consciente, tá ligado? Então, principalmente também o Rariel Admiro muito o Rariel Nessa questão de consciente, tá ligado? Admiro mais eles Nesses bagulho assim Tá ligado? Ele e eles aqui Que eu quero dizer, né, mano? Então, gostei demais É um beat muito foda Videoclipo incrível, tá ligado? E rapaziada Eu acho que você me impressionou Foi a voz dos caras, mano Que os caras eles estão Eles se destacam sozinhos, tá ligado? Eles são os destaque, tá ligado? Deixa os comentários o que vocês acharam Rapaziada Eu gosto de imagem Sem palavras E é isso, mano Se inscreve Deixa o meu do like Se você quer MC Se você é MC Que eu sou motivado aqui no meu canal Ou se você conhece algum amigo Que é MC Me manda o link da música do seu amigo Pra poder fazer o reaction Que eu vou estar fazendo na mesma hora E é isso, fé em Deus E é isso, rapaziada Escreve muito Valeu Até o próximo vídeo, fé